Música 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 Isso é memory, não coisa Nem tem cartão, tem 30 Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Águas. Águas estão ali. Há quem diga que as bandas não suem. Estamos a sentar-se um bocadinho. Isto é a prova que as bandas estão... Isto é que ele, pá! Mas quem é que é o Isto? É o voo aqui do Marcelo. Vamos lá. 3, 2, 1, vai! 1, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 5, 2, 1, vai! Rápido! 1, 2, 1, vai! 1, 2, 1! O que é isso? O que é isso? O que é isso?